E aí galerinha linda, assistindo meu canal, beleza? Como vocês estão? Tudo em firmeza? Chegamos para mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar sobre... sobre nada. Antes você vai se inscrever no meu canal, vai deixar seu like, vai comentar alguma coisa que você quiser e agora sim a gente vai para o vídeo, mano. Hoje vamos ver questões e comentários da UBMEP 2017, a coisa mais bizarra que a gente já viu na internet. A gente não acredita que o povo tem essa capacidade de ser tão idiota. Lembrando que a UBMEP foi aplicada em todas as escolas municipais de todo o estado de São Paulo. Só de São Paulo? Brasil. De todo o Brasil, de todo o Brasil. O meu Google está do lado. Vamos lá, conforme eu for lendo aqui vai aparecendo aí para vocês verem. Vamos lá para a primeira pergunta, a primeira questão da UBMEP 2017. Lembrando que eu não vi as vezes ainda, tá? Quem selecionou foi minha namorada, então vamos ver agora. Em uma competição as partidas tem duração de 60 minutos. A cada time tem sempre 5 jogadores em campo. Em determinada partida, um time escreveu 8 atletas e foram feitas várias substituições. De modo que cada um deles jogou a mesma quantidade de tempo. Quanto tempo cada jogador deles jogou nessa partida? Olha, a resposta. Tem a alternativa de A a E. 27 minutos a 30 minutos, 30 minutos a 37 minutos, 40 minutos e 42 minutos. A pessoa vai lá e coloca a resposta. Me passa o ato de uma delas para eu perguntar. Por isso que o Brasil não vai pra frente, mano. Depois querem ficar fazendo greve aí, mano. É o futuro do Brasil isso daqui. Que futuro? Nem um, né, mano. Vamos para mais uma, então. Vamos para mais uma, então. Por duas vezes, Benedito Jun... Benedito Jun... Nossa, beníssimo. Como na figura. Três dados com faces numeradas de 1 a 6. De tal modo... Nossa, que porra, mano. Tá dando palito, tá sem vírgula aqui, mano. Como na figura. Três dados com faces numeradas de 1 a 6. De tal modo que as faces em contato tivessem o mesmo número. Eu tô gravando, mas eu tava olhando. Em cada uma das vezes, ele somou os números de dados... Nossa. Por isso que o povo não passa nas provas. Não dá pra ler. Que bolso. Não tem como ler, mano. Que porra, mano. A pergunta é... Quais os números das faces que nunca ficaram em contato entre si? De A a E. 1 a 4, 1 a 6, 1 a 5, 3 a 4, 2 a 6. E o carinha vai lá e me cria F. Me coloca a alternativa um outro de ponto de interrogação e assinala, mano. Cara, eu vou dar um desconto pra você, cara. Porque, assim, eu não tô conseguindo ler, mano. Não sei se eu tô no alfabeto. Não sei o que tá acontecendo. Não fingir da escola, beleza? Tá complicado ler, cara. Tá complicado. Será que é... Será que é eu, cara? Depois você vai ver, depois, tá? Vamos pra terceira questão, então. Beleza, galera? Vambora. Tá foda de ler esse bê. Ó, agora é de bolas. Hum, bolas. Uma caixa contém 10 bolas verdes. 10 bolas amarelas, 10 bolas azuis e 10 bolas vermelhas. Bola pra tudo que é lado, mano. Joãozinho... Olha só, assim, Joãozinho tá em tudo, né, mano? Tudo que é prova ele tá. Será que ele passou no... 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 No exemplo da OAB? Joãozinho quer retirar uma bola... Nossa senhora. Joãozinho quer retirar uma certa quantidade de bolas dessa caixa, sem olhar. Para ter certeza de que, entre elas, haja um grupo de 7 bolas com que... Com 3 cores diferentes. Sendo 3 bolas de uma cor, 2 bolas de uma segunda cor e 2 bolas de uma terceira cor. Qual o número mínimo de bolas que o Joãozinho deve retirar da caixa? Alternativas. A. 11. B. 14. C. 21. D. 22. Vai um caboclo e cria F e coloca Q. E já assinala Q também. Qual a sua opinião sobre essa situação, cara? Sério mesmo? Pode falar. Fale logo. Eu quase que ganhei a prova na cara da professora. É. Eu tinha ouvido isso daí? Tá bom, né? Eu tô querendo. Vamos tá, né, mano? Tu vai ficar pra latinha no seu futuro, tá? Só pra avisar. Vamos pra quarta questão então, galera. Porque tô quase chorando aqui na frente da câmera. A maior potência de 2 que divide o produto 1 vezes 2 vezes... Olha esses números. Qual a maior potência que divide o produto 1 vezes 2 vezes esses números que você tá vendo aí, tá? A, B, C, D e E. Vocês podem ver as questões aí, tá? Eu não vou ler não, cara. Beleza? A pessoa marcou C. Ah, eu tenho certeza do que que é. Ó, ó o que tá escrito em cima. Você tá vendo aí, né? O famoso C de Cristo e D de Deus. A pessoa quer contar com a força divina pra passar na prova. Agora eu pergunto. Será que ela acertou ou ela errou? A gente nunca vai saber. Agora chegamos a um ponto que a gente vê que a zoeira não tem limite. A pessoa... Não sei se ela quer tirar 10, quer tirar 0, quer tirar 1 de nota, né? Mas olha o que a pessoa faz num gabarito de uma prova séria da UBMEP. Confere. A pessoa liga os pontos e coloca fora Temer. Por quê? Ah, é uma forma de protesto. Mas, sem ver, cara. Fora Temer, tu vai ficar fora dos bem-sucedidos do Brasil. Desculpa eu falar, tá? Vamos pra quarta agora. Vamos pra quarta agora. Quarta. Certinho, quarta. Vamos pra quinta, então, gente. Vamos embora. Olha isso daqui. A pessoa poderia tirar um 10, né, mano? Pela sinceridade, né? Ela vai lá e me coloca... Ela liga os pontos. Em vez de colocar fora Temer, ela coloca... Não sei nada. Se bobear, essa pessoa tira 10, gente, sabia? Agora um comentário. Com a prova da UBMEP, concluímos que... João, Beatriz, Ana, Cristina, Zequinha... Precisam parar de ser chatos e resolver seus problemas sozinhos. Cara, cadê o dinossauro? Que porra, mano. Quem encontrar o Pedro Alves Cabral, dá uma sova nele por mim, beleza? Dá um cacete nele por mim, por ter se descobrido esse Brasil, mano. Vamos pra mais uma. Eu perdi até a conta. Vamos pra mais uma. Puta que pariu. Tá foda as coisas. Vamos lá. A maior potência de dois que divide o... Não sei o que aqui, porque não tá mostrando. Qual a maior potência que divide o produto... Tá as alternativas, cês tão vendo, né? E lá embaixo tá escrito o quê? Lá no posto Ipiranga. Pergunte no posto Ipiranga. É pra acabar com o Pequeno Goiás, gente. Pelo amor de Deus. Pergunte no posto Ipiranga. Mano, o que você acha sobre isso? Eu acho que ele tem que perguntar mesmo. Quem sabe? Ele sabe. Porque eu não sei isso daí, não. Vou perguntar. Procurando mais questões pra vocês. E me deparo com isso. Uma pergunta comum, né? E lá em cima o cara comentando. Aleluia. C de Cristo. D de Deus. Mas o B de batismo é a primeira que você vai ver agora. Só por Deus. Quando a gente acha que tudo tá acabado, né? A gente se depara com isso daí. Dá uma olhada. O que fazer quando não se sabe a questão? Não assinala nenhuma. Coloca do lado. Eu sou de humanos. Se te der em zero, você pode rebater essa nota. Pode recorrer essa nota. Olha esse cartão de resposta da Obemap, mano. Sai em onguinho assim, ó. Eu não sei se as pessoas querem brincar com isso. Eu tenho certeza que é brincar, né, mano? As pessoas não perdem a chance de brincar, né, mano? Gente do céu, cara. A gente... Olhando essas coisas que a gente vê como o Brasil tá perdido, mano. O dinossauro fazia mais coisa do que esse povo que fez a Obemap. Né, amor? Caso de pergunta difícil, gente. Responda. D de Deus, sede Cristo. Quem sabe não te ajude, né, gente? Mas eu acho que não vai ajudar não, tá? Porque a zoeira tá na hora errada. Você vai tomar zero. E é isso aí, galera. Esse daqui foi mais um vídeo pra vocês. As reações, as respostas e comentários da Obemap. Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, você deixa o seu dislike. Mas é isso aí. Se inscreve no canal e... É nóis. Tamo junto. Fechou.